E no Abrão Manuel da Costa, em Trindade, pela 16ª Copa Flávio Stopper de Futebol Amador, Parma Alimentos enfrenta o Hidrolândia, com a arbitragem de William José, segundo assistente, Flávio Ávila. E começa o jogo, um jogo disputadíssimo, mas quem abre o marcador, Parma Alimentos, Ivamar, uma bela troca de passes, e ele bate seco no canto, veja que belo gol. Agora, Parma Alimentos, um, Hidrolândia, zero. E ficou assim o primeiro tempo, e começa o segundo tempo. E quem amplia é o Parma Alimentos, agora, dois a zero. E por reclamação, o técnico do Hidrolândia é expulso de campo. Agora, Ivamar faz esse belo gol, e amplia, para o Parma Alimentos, veja que belo gol. E por reclamação também, Luciano, que estava no banco, é expulso, e entra em campo, tenta tirar o cartão do árbitro. E ficou assim, no Abrão Monel da Costa, pela 16ª Copa Flávio Stopper de Futebol Amador. Pois é, só agradecer a Deus aí, tive a oportunidade de fazer dois gols, consegui fazer os dois gols, e dar o time, mostrar que é a vitória. É, hoje a nossa equipe surpreendeu, né, o time veio certinho, veio completo. Gostei de ver a turma hoje aí, todo mundo incentivou o time, o time do adversário, hoje os bolsões vieram para trás do resultado, né, que eles precisavam do empate. Mas o nosso time hoje foi superior, foi para cima e fez um bom resultado.